Eu vou ser rico sim, o pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah, por isso eu trampo sim, minha mira alcança em tudo que eu já sonhei pra mim Então, Alva vs Andrade, quem começa? Eu Alva começa, sortando a DJ Yeah, yeah Cadê a plateia, cadê a plateia, cadê a plateia Aí Andrade, aí Andrade, aí Andrade, aí Andrade, aí, aí Mano tá puto, na batalha, cê parte porque cê é cuzão Cê fala de regra, agora aqui na batalha, mano, você é vacilação Tá vendo que eu faço bagulho e olha, que o bagulho aqui é ligeiro Nós é brasileiro, nós fala putaria, mano, sabe disso aqui é o dia inteiro Quando assim, mano, cê sabe que agora eu sou underground Ainda bem que não é a leste, você fala bosta e ia perder no primeiro round, mano Cê não aguenta comigo nesse improviso, tá ligado que eu sou sensei Tá com a pesada eminente, no eminente, eminente que eu te carreguei Cala a boca, que só que cê é fraco, faço bagulho que é tipo assim Faço a rima aqui agora, mano, que eu faço rima do começo ao fim Sei que me carregou, faço bagulho, mantenho o tom Eu saio o bagulho que os caras que falam na rima Se meu pai tá bem, então tá bom É que eu te carreguei, mano, eu tô desenvolvendo O alva me vê na batalha, nós tá correndo mesmo, eu tô ligado Você não aguenta comigo, fudido no improviso, te mato, então é isso Só que cê é frango, mano, cê é galinha e tem asa Eu falo, tá correndo mesmo, e sua prima correndo pra minha casa Cê sabe que ela é sensei que ela, que eu faço bagulho que cê é amarelo Eu te boto na batalha, tá ligado, tô cê é fraco, maco, mano, agora, mano Cala a boca, que cê é sequela Cala a sua boca, tá ligado que agora o andar te humilha Eu tô te ganhando apenas no argumento e olha que eu nem preciso citar a sua família Você é um bosta de verdade, meu parceiro Agora eu chego nessa improvisação Você só fala merda, meu mano, você não aguenta aqui nessa sessão Eu falo merda assim, que eu faço rima na batida Peguei sua prima, mostrei pra ela o lado bom da minha vida Que eu faço no free, na bunda dela é tão grande que eu tirei de lá um rubi Parabéns pra você, mano, cê tá minha prima Não consegue me atacar, você não ganha com uma rima Sem maldade, eu vou chegar aqui na minha E esse seu ice véio, cê comprou na barraquinha Eu chamei a sua mina, sem falha Falei, cadê seu namorado? Ele tá lá, botando regra na batalha Olha como que cê é cruzão, cê pode burro Agora tá ligado que cê é muito fraco, mano, é questão de assimilação A regra eu não inventei, a regra eu só segui Tá ligado, eu te matei, e agora eu consegui Visita a minha mina, minha prima, cê é o feio Sem maldade, mano, agora cê toma no meio Só que cê tá fraco, mano Não perdi a linha, sua cara agora tá moscando Eu falo da sua prima que você cabra da peça Eu vou comer ela na onde? É na Batalha da Leite Eu acho é que não Tá ligado, meu parceiro, cê tá de vacilação Aê, pra mim, você vai pender em poucos segundos Cê vai fazer o quê? Praticar sexo na frente de todo mundo? Sim Você viu o que o Alva falou, né? Sim, né? Então cê sabe E aí, galera? Que que foi isso, hein, gente? Esses meninos que tá muito boca suja Tá parecendo eu E aí? Quem venceu esse filme, mano? Andrade ou Alvarenga, mano? Vocês decidem, certo? Tá valendo aí no chat Nosso irmão Luan tá soltando a votação aí pra vocês, ok? E ó Olha como que o Andrade tá super Super feliz de estar batalhando, ó Motivado Eu acho que ele ganhou, hein? Um fumo E aí? É o seguinte, família Daqui a pouquinho, mano A gente vai soltar uma batalha aqui Inédita Entre dois lutadores de MMA Ok? Daqui a pouquinho, mano Não No soco, não Nas rimas Bate e volta de rima Em cinco minutinhos de trocação Será? Eita porra É da mesma equipe Não rola, não rola Os caras saem na mão Os MC quer saem na porrada Os MC tá desafiando os lutadores na mão aqui, ó, pai Juta meu bonde, juta minha família Vem pra cima, pai Cê é louco? Pode cair pra dentro Olha lá, olha o tamanho do Brutamonte aí Aí, pode vir Jorge, Diogo, Borralho e o Presunto Poucas ideias Vem pro fight, vem pro fight Primeiro pra nosso menino Felipe aqui já alongando aí Vem, Bob Vem cá, você representa a nós, cachorro Eu vou botar de lá de fora assistindo, mas é O Bob representa a Batalha da Aldeia Vocês mandam aí, velho A galera gosta de violência, tô ligado Então, mano Porrada entre os MCs, então Vamos ver, então Quem vai sair na mão comigo aqui? Eu não tô sendo pago pra sair na porrada aqui, não Isso é louco Quem venceu o desafio? 10 votos de diferença Alva conseguiu virar e venceu o desafio aí, certo? Acabou isso aqui, certo? Acabou Acabou nada Você perdeu e sai fora Eu vou ser rico sim O pivete que andava a pé vai ter uma Lamborghini Yeah Por isso eu trampo sim Minha mira alcança